Esse aqui é o gravador USB ASP versão 2.0, clico aqui no botão opções de ligar e desligar, seguro o botão SHIFT e aperto em reiniciar. Nessa etapa eu clico em soluções de problemas, opções avançadas, configurações de inicialização e reiniciar. Em configurações de inicialização eu escolho a opção sete, desabilitar imposição de assinatura de driver. Então eu clico aqui no botão sete, após iniciar eu vou agora em gerenciamento de dispositivos e agora eu coloco o gravador na USB, ele vai tentar instalar automaticamente, eu fecho essa janela e aqui nota que ele está aqui com a exclamação em amarelo. Clico com o botão direito do mouse, atualizar drive, procurar software de driver no computador, selecionar, esse software da Acha Fácil na internet, aqui ó, USB driver, USB ASP, essa segunda pasta aqui, clico em OK e avançar. Coloca essa opção aqui né, instalar esse software de driver assim mesmo porque ele não tem a assinatura, por isso aquele procedimento de apertar SHIFT para reiniciar e aquelas outras opções diferentes lá de inicialização. Pronto, então já está instalado o driver e agora o gravador está pronto para usar. Agora vou realizar um teste, se está tudo corretamente. no meu caso, para gravar o ATmega 328 eu uso o PROG ISP, então aqui eu pego onde está salvo o meu software, eu vou descarregar no microcontrolador, dei um Erase aqui para apagar e agora Auto para gravar. Então ele já está gravando, os dois LEDs estão acesos. Concluída a gravação e o programa já vai começar a rodar. Olha aí o LED piscando, então já está funcionando corretamente o gravador USB ASP. E aí E aí e aí